Mais uma memória Gloway chegou aqui pra gente, vamos abrir e fazer os testes desse carinha aqui, então vamos lá! Fala Gamers, aqui quem fala é o Lukitas da equipe TJ Gaming e recebemos mais uma memória da Gloway, dessa vez aqui é um modelo, deixa eu ver até o nome disso daqui mano, olha só, Gloway Type Alpha, bora abrir aqui então e aqui está as nossas duas memórias, são duas memórias de 8GB, totalizando 16GB DDR4, operando a 2.666MHz, beleza? Bom, vamos abrir aqui uma caixinha então, padrão aí nossa Gloway, assim como vem a outra, então tem um plastiquinho, olha só, tem esse negocinho que segura a memória e ela segura bem viu rapaziada, olha só, bom, soltei aqui já então e bom, está aqui a nossa memória e olha só que bonito esse modelo aqui, esse design de memória, eu sinceramente gosto muito desses designs que são mais chamados, tipo, eles chamam a atenção por conta da cor e também são bem mais simples do que aqueles que tem RGB e tudo mais, eu também gosto, beleza? Mas olha só que interessante, aqui no nosso dissipador ele não vem até nessa partezinha aqui, beleza? Então ele é como se fosse um pouquinho mais para dentro e essa partezinha aqui é de metal, beleza? Então está aqui o login dele, Type Alpha, escrito Gloway e aqui atrás também nós temos escrito 8GB, o nosso CL aqui ó, CL19191943, PDR4 2666MHz e é claro também temos aqui o nosso selo holográfico que provando que a nossa memória é original. Bom, cheguei de enrolação então, bora testar esse carinha aqui em games e também colocar o nosso PC para ver se ele conhece tudo certinho, então vamos lá! Bom galera, a memória já é instalada aqui no meu PC então, eu coloquei as duas aqui, uma primeira no slot DDR1 aqui e o DDR2, beleza? Tem que dar uma olhadinha na sua placa mãe quais são os slots para ela funcionar certinho em dual channel para não ter problema, beleza? Olha só, vou dar um Windows Pause Break aqui e eu estou utilizando aqui mano um Ryzen 5 3500 com as nossas 16GB de RAM instaladas, beleza? E galera, o porquê é muito importante você sempre ter as nossas memórias pelo menos no Ryzen funcionando em dual channel? Tanto o Intel quanto o Ryzen é muito importante porque o desempenho dela vai ser realmente muito interessante. E é claro que se você deixar um pedaço, uma memória em 16 em relação a duas de 8, as duas de 8 vão se sair realmente, mano, muito, muito melhor, beleza? Bom, vou abrir aqui o Fortnite então para a gente ver um pouco do nosso uso de CPU, uso de GPU e da nossa memória RAM, enfim, tudo demais. E para você que não acompanhou o outro teste que a gente fez na nossa memória RAM da GoA, que era o RGB, que no caso é esse modelinho aqui, o Shadow, cara, recomendo, está aqui nos cards e a gente testou e também fez o teste de memória. Então a gente passou o diagnóstico, viu se está tudo ok, foi a mesma coisa com esse daqui, a gente testou, fez o teste, deu ok, ele passou no teste, não teve nenhum problema e agora a gente vai testar um pouco no Fortnite, porque é mais no jogo que eles dão problema geralmente, então, bom, até o momento eu não tive problema e agora a gente vai jogar um pouco mais de Fortnite. Bom, galera, já estou no Fortnite então e olha só, configurações aqui, já estou aqui em Full HD, tela cheia, tudo, tudo no épico, só que você viu que distorção de movimento porque isso aqui me dá uma dor de cabeça, que rapaz. E olha só o tanto de uso da nossa memória RAM, está quase indo para o 7, isso porque a gente está utilizando também bastante em questão de recursos gráficos e coisas do tipo. Isso dá uma ajudadinha assim para aumentar a memória RAM, beleza? E olha só, cara, eu estou rodando realmente muito, muito bem, eu estou utilizando aqui uma 1060 de 3GB e o nosso Ryzen e o FPS no épico está realmente interessantíssimo e é claro também a nossa memória RAM chegou aí, ó, nos 7GB. É claro que se a gente abrir outros jogos que exigem muito mais, eu sinceramente recomendo no mínimo hoje em dia 16GB de RAM para você jogar qualquer jogo que seja, beleza? Tanto o código, Fortnite, que é um jogo mais leve, que ainda consome bastante, como vocês podem ver, e é claro que eu estou gravando a tela ainda, então, assim, em segundo plano a gente está consumindo bastante da nossa memória RAM por estar gravando a tela, tem outros recursos abertos, enfim, tem bastante coisa sendo utilizada. E o FPS do nosso game está realmente muito interessante, é claro que quando tudo no épico, uma configuração mais ou menos assim, eu só coloquei a placa de vídeo e a nossa memória para fazer os testes aqui, a gente consegue ver que está na casa dos 50, 60 FPS. Então, galera, como eu disse, é muito importante você colocar certinho, dar uma olhadinha na sua placa, em quais são os slots corretos para você fazer esse dual channel. E sim, se eu tivesse com apenas uma memória de 16, o desempenho ia estar realmente bem inferior. É claro que eu estou utilizando uma placa de vídeo um pouco mais antiga, com 2GB de RAM, mas assim, só para a gente ter uma ideia da nossa memória RAM. Até agora não tive nenhum problema, não deu tela azul, não congelou. Então, comigo está funcionando super bem, eu achei muito interessante, porque, cara, é o que a gente precisa. E ela, claro, operando a 2666 MHz. Bom, como vocês viram, essa memória é realmente muito bonita, muito interessante, fica bem legal no nosso setup, beleza? Ela funcionou direitinho, não tive problemas, ela não deu tela azul nem nada do tipo, não congelou. O que é mais importante, ela chegou a passar nos nossos testes e também em games, vocês viram que ela é realmente muito interessante, beleza? Estou deixando o link dela na descrição, caso você tenha interesse por essa memória que é maravilhosa, que eu curti pra caramba, beleza? Espero que vocês tenham curtido, até a próxima e falou!